Olá, crianças! Bem-vindos a outra aula de inglês. Hoje nós vamos revisar os números de 5 a 10. E antes de eu passar a atividade de hoje, vamos relembrar esses números. Aqui a gente tem o número 5. Next, número 6. Next, número 7. Next, número 8. Next, número 9. E o último é o número 10. Mais uma vez. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muito bem! E agora, para fazer a nossa tarefinha, vamos abrir aqui na página, nessa página, 13, e ouvir as orientações da teacher. O que a gente vai fazer aqui? Eu vou dizer para vocês uma cor e um número. E eu quero que vocês pintem esses números somente com aquela cor. Por exemplo, o number 1. A gente vai pintar com a cor blue. Ó, teacher, cadê o number 1? Aqui na página. Number 1. Number 1. Number 1. Então, a gente pinta ele de blue. Next 1. O number 4. Number 4. Vamos pintar com a cor red. Todos os números 4. Vamos pintar de red. E qual o nosso last 1? O number 3. Nós vamos pintar com a cor yellow. Então, vamos procurar todos os number 3 e pintar com a cor yellow. Lembrando, blue, red, and yellow. Alright! Então, mais uma vez, coloquei uma musiquinha legal para a gente ouvir depois da aula. Espero que vocês gostem, se divirtam e aprendam se divertindo. Bye, bye! See you later, alligators!